Quase um milhão de reais. Esse é o valor do investimento para implantação de galerias pluviais que estão sendo colocadas às margens da PR 323, próximo ao trevo do gauchão. A obra é uma parceria entre Prefeitura, Departamento de Estradas e Rodagens e o Governo do Estado. A rede de galerias tem como objetivo melhorar o escoamento da água das chuvas e compreende um trecho de pouco mais de 1.500 metros lineares. O aeroporto municipal também será contemplado com a obra. A parte que cabe ao município foi orçada em 920 mil reais e o prazo de execução é até o dia 30 de junho.